Estou num dia muito emocionada, muito agradecida, muito abençoada, muito feliz. Fabiana Justus, de 37 anos, filha de Roberto Justus, luta contra a leucemia mieloide aguda, um câncer no sangue, desde janeiro deste ano. Na última semana, ela recebeu uma chance de cura, um transplante de medula óssea. Olha, minha cura, minha cura. Espremendo aqui. Fabiana recebeu uma medula 100% compatível. Minha grande bênção, a maior bênção que Deus poderia ter me dado, é primeiro, ter encontrado um doador 100% compatível comigo, e que esse doador também foi super solícito, de cara ele já falou que estava apto a doar, que queria doar. A gente ainda não pode se conhecer, eu ainda não posso saber quem é, ele também não pode saber, ele tem só uma informação, que eu sou adulta, e ele doou mesmo assim, sem saber para quem. E é muito lindo esse processo, é muito maravilhoso. Nós temos no nosso banco, em torno brasileiro, em torno de 5 milhões e 700 mil pessoas. E mesmo assim, a gente ainda tem quase 650 pacientes que não conseguiram um doador compatível. Então a chance de você ser chamado é um para cada 100 mil habitantes. É uma chance muito baixa. Mas o que você faz quando você decide se tornar um doador, é que você dá essa possibilidade de cura para um paciente. O transplante de medula óssea também é a alternativa de cura para mais de 80 tipos de doenças. A grande maioria dessas doenças são doenças neoplásicas mesmo, principalmente doenças eumatológicas, como leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiplo, a pazinha de medula. Mas algumas doenças não neoplásicas, como por exemplo, anemia falciforme, imunodeficiências graves, a gente também pode conseguir uma cura com o transplante de medula óssea. E essa ponte para uma vida nova é construída por doadores voluntários de medula óssea, que fazem o bem sem questionar a quem. Como a Vanessa, que se cadastrou em 2020 e em janeiro de 2023, ela teve a oportunidade de salvar alguém. Um belo dia me chamaram, que eu tinha sido compatível, parece que 98%. Aí eu falei que sim, que ia doar. Olha a Vanessa aí toda feliz com certificado e até bolo personalizado no hospital. Aí eu senti assim, dever cumprido, né? Porque aconteceu muitos empecilhos para diminuir, mas eu sempre pedindo força para Deus para não desistir. E aí deu tudo certo. Para ser um doador de medula óssea, o interessado tem que ter entre 18 e 35 anos, estar saudável, sem nenhuma doença grave ou infecto contagiosa. Eu cumpro todos esses critérios e a partir de hoje, você é uma doadora. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Cadastro completo, agora a gente vai para a coleta de amostra de sangue. Bora lá. Oi, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda, por favor. Meu nome é Leonardo, eu sou enfermeiro. Vou coletar uma amostra sua aqui, tá? Tá ótimo. O Leonardo vai coletar uma amostra minha para, assim, colocar, registrar no banco de dados do Redome. É isso, né, Leonardo? É isso aí. É um cadastro mundial. É só procurar uma das unidades do Hemocentro espalhadas pelo Estado e levar documento com foto. Os dados do doador vão direto para o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o Redome. E aí, é só aguardar ser chamado ou não. Quando existe essa compatibilidade inicial, o paciente é convocado, mais exames são feitos, mais aprofundados para ver se realmente é compatível, porque ainda existe a chance de não ser 100% compatível. E aí, ainda assim, o doador tem a decisão dele entre doar e não doar, certo? Mas a doação é um processo bastante simples. A medula óssea, a nossa medula óssea, recupera 100%, em torno de 15 dias, 3 semanas depois da doação. Não existe nenhuma sequela para o doador. Há ainda a busca em bancos mundiais de informação. É feita uma busca até internacional, como foi o caso da Fabiana Justos, em que a medula óssea dela veio de fora. Às vezes acontece de nós mandarmos medula óssea para fora, ou de a gente conseguir também que eles mandem para a gente quando é necessário. É importante que você baixe o aplicativo do Redome e mantenha seus dados atualizados. Uma vez no cadastro, o doador pode fazer a doação até os 65 anos de idade. Em 2023, Goiás foi o estado da região centro-oeste com o maior número de doadores cadastrados. São mais de 245 mil goianos com a possibilidade de contribuir com o futuro de alguém.